Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu vou gravar logo esse vídeo para eu poder dormir, tô morrendo de sono. Apesar que eu tô querendo gravar um outro vídeo falando que eu já aprontei. Mas é isso aí pessoal, vou mostrar lá o que veio da cesta do CRAS. Eu já coloquei lá na mesa, tudo certinho. E bora lá. Gente, eu tô no sono. O ruim é que eu não consigo dormir, eu começo a rodar a cama e não dormo, eu demoro, ó. Mas eu não tenho nada passando, não tava assistindo a operação policial. Que forra. Nossa. Eu tô morrendo de sono também. É, veio esses dois sacos de cinco quilos de arroz. Eu nunca vi, já comprou não, né, Matheus, esse arroz. Parece ser muito bom. Alibaba. Então, eu pensei agora. Alibaba. É, dois quilos de feijão. Duas massas de tomate, molho de tomate, sei lá. Duas, é, lata de óleo, né, eu falo lata. Um fobá. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Veio essa bolacha que eu adoro com manteiga. Ou margarina, o que for. É, dois vezes daqui, de leite em pó. Olha o zoom lá na merda. Veio dois, ó. Esse pote de café parece ser bom. Vamos ver, na hora que, próximo que for abrir, abre esse. E, duas latas de serginha. Sal. Dois de açúcar. Dois macarrão espaguete. Já ajuda bastante, principalmente, o arroz. O açúcar também, é, só tinha cinco quilos, tá acabando. Ajuda muito. É... Essa cesta, né. Que, como eu falei, só daqui... Só no mês que vem, na segunda semana, que eu vou receber do... A do cintrinho. Vou guardar agora. A do cintrinho. 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 Vamos lá. 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 ele chegar, gente, ele esperar sim, pra ver, eu acho que acabou o álcool do carro, a chave, a janela aberta, a chave no contato do carro, cheguei lá, gente, olha isso, cheguei lá, ele se amou o primeiro, o Matheus fez mais arroz e ficou olhando, cheguei lá, abri a porta do carro, entrei lá dentro, tinha uma blusa dele branca, que era do Matheus, gente, ai, tá nojo, e o que eu fiz, gente, eu levei um batom que eu não uso, e fui lá, escrevi bem grandão assim na frente do carro dele, no vidro, te peguei, Fernando, eu nem sei se ele foi lá buscar o carro, não sei, porque eu, pra mim, que acabou o gasolina, que eu deixei de ligar, não fez nem barulho, eu acho que ele tirou até a bateria, né, pra ninguém levar, e, porque não fazia nem barulho, eu trouxe a chave, deixamos o vidro do carro, devia deixar aberto, porque choveu, ia molhar tudo dentro, pra ele aprender, e, ai, gente, eu acabei com o batom, tava esquentando na minha mão, e ele começou a derreter, não era como se inscrever, agora não tá mais, mas essa dele aqui ficou marrom, porque era um batom bem marrom escuro que eu tinha aí, eu só devia ter posto, e peguei uma das nossas, mas não é nem romântica, né, nem pôs um beijinho ali pra ele, eu devia ter passado o batom antes, né, dado o beijinho ali, é, mas ele não apareceu ainda, gente, são meia-noite, pouco, meia-noite, 25, e ele não apareceu, a gente não tem nada de bom na TV, é, meia-noite e 25, né, que eu falei, e ele não apareceu ainda, e nem vai, se ele foi lá e viu, que tá escrito no vidro do carro, bem grandão, te peguei, Fernando, ele não vai, e joguei o batom dentro do carro ainda, que acabou, vai começar, me dá tosse e o vômito, mas tá lá, gente, não sei se, na verdade, eu não sei se o carro tá lá, se ele conseguiu alguém pra ele buscar, não sei nada, nem sei se tava com ele o carro, é, o Fernando, o problema do Fernando é que ele voltou, gente, a cheirar, a usar cocaína, e quase todo dia ele tá cheirando com o cara aqui do caminhão, isso porque é crente, tá, eles são crente ali, virou crente há uns anos atrás, porque não era, ele era, ele era mó usuário também, né, há uns anos atrás, uns quatro anos atrás, aí entrou na igreja, disse que virou pastor, disse aquilo outro, quantas vezes, teve até culto na casa dele mesmo aí, a Samoa chegou até aí, eu cheguei aí umas duas vezes, vieram até aqui na minha casa fazer oração, e o Fernando vê ele chegar, que ele tem um negócio de reciclagem, que ele compra reciclagem lá no outro bairro, já sai lá pra fora, porque vai usar com ele, e eu tô no pé de terra, porque eu falei que eu não aceito mais isso, eu não quero mais isso pra minha vida, não quero, porque ele decidiu o que ele vai fazer da vida dele, ele, ai, eu vou pra casa de minha mãe, como é que não é cico, eu falei, na merda, porque você, quem não tem consciência do que faz, a porcariada que faz, não vai mudar em nenhum lugar, pode estar morando dentro de uma igreja, com um padre, um pastor, orando 24 horas em cima de você, você tem que ter, primeiro, consciência do que tá fazendo de errado, e força pra sair dessa vida, ele fala que quer sair, gente, vai fazer 20 anos que eu tento tirar ele dessa vida, eu odeio drogas, odeio, a única coisa que eu uso é cigarro, meu cigarrinho, nunca experimentei, nunca, 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 nunca experimentei, gente, droga, nunca, nunca, não tenho nem vontade, eu tenho nojo, eu tenho nojo, e não sei se ele vai mudar, não sei, é muitos anos usando, eu fiquei sabendo, no caso, desde 18 anos, ele começou com a maconha, com a cola, e assim foi indo, gente, e isso foi lá no Paraná, depois chegou aqui, ele teve que vender pra sobreviver, porque a mãe dele pôs ele pra fora de casa, na verdade, por causa do marido, do homem que ela era casada, colocou ele, o irmão dele que faleceu, o mais velho, e a Melanie, os três, aí eles tinham que fazer alguma coisa pra sobreviver, 13, eles tinham 13, 14, e a Melanie tinha, porque a Melanie é um ano mais nova que o Fernando, é tudo um ano de diferença, eu acho que o Marcos tinha 14 ou 13, não sei, eu sei que a Melanie tinha 11, 12 anos, então cada um teve que fazer alguma coisa pra sobreviver, gente, a Melanie acabou caindo na prostituição, e o Fernando é Marcos no tráfico, e depois ele saiu, tal, não, não, eu acho que pra ele não é isso, o Fernando não serve pra ser isso, né, é usuário mesmo, ele é de usuário, não é que ele serve, né, é que ele faz, ele é usuário, ele não serve pra essas coisas, só que quando eu conheci ele, eu não sabia que ele era isso, não, porque senão eu não tinha ficado com ele de jeito nenhum na minha vida, eu não sabia de nada disso daí, nada, 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 e como eu fiquei 4 dias só com ele, ele veio morar comigo, foi aí que eu fui descobrindo as coisas, né, foi aí que eu fui descobrindo tudo, como é que era, bebidas, que agora, graças a Deus, bebidas pelo menos não mais, ah, Benedita nojenta, gente, eu não coloco soro no meu nariz, eu tenho nojo, eu tenho pavor de pensar em qualquer coisa no meu nariz, imagina essa coisa fedida nojenta, é isso que tá, por isso que eu estou, pra vocês não acharem que eu sou ruim, eu tô me explicando aqui, eu e ele tá nessa cidade de guerra por causa disso, eu sei que isso é uma doença, mas eu não aguento mais tentar tirar ele dessa vida e ele acabar saindo sem eu ver e ficando, e eu olho pra cara dele e eu vejo, esse tempo atrás ele não tava saindo de casa, ficando na rua, porque eu e a mãe que pegamos ele de pau ao lado, né, lá em Simão, aí fazia uns dois meses que ele não tava fazendo isso, só que aí, toda vez que eu olho pra cara dele, quando ele vem, que ele vai conversar com o fulano, ele vem com a cara, aí eu e a mãe que eu tava brigando com ele, eu briguei com ele esses dias de novo, quebrei o maior pau, cheguei, tá, chute nele, cheguei, tá, chute nele, fiz assim, au, e com tudo na testa dele, lá na sala, e isso, eu acho que ele foi aguentando, 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 até a hora que ele não tá mais suportando e tinha que descontar em alguma coisa que foi na droga. Ai, ele, ele, você não tem vida íntima com ele? Não, não tenho, eu não sou obrigada a ter vida íntima com uma pessoa que me troca por droga, só lembra de mim na hora que tá aqui em casa sem droga, então não, não, é ele lá na sala e eu aqui, o dia que ele quer ver na casa dele, ele volta dormir aqui no quarto, caso contrário, é lá que ele vai ficar. Bom, pessoal, eu vou jantar, vou comer pelo menos um pouquinho, porque como eu voltei a comer, eu tenho medo de meu estômago diminuir, eu vou comer lá um pouco, jantar um pouquinho, jantar essa hora, né, meia-noite, 31, vou jantar e vou deitar e vou dormir, talvez bem gelada, entrando pela janela, tá, deitar aqui que é coberta já. Eu tô morrendo, sono. Eu lembrei que a mulher ali em cima, outro dia, deu um relaxante muscular, né, que ajuda a dormir, aí eu tomei dois comprimidos logo uma vez, pra fazer efeito, porque eu quero dormir, porque na noite passada eu não dormi. Eu saí daqui de casa, era um e pouco da manhã, cheguei 3h10, não sei o menos, 3h20, e não conseguia dormir, eu fui conseguir dormir, o Crispim já tava cantando, já, eu acho, ó, do frio, o Galo já tava cantando, aí eu dormi, que foi uma beleza também. Dormi até 8h30 da manhã, 4h, nem isso, eu dormi. Aí eu voltei de novo pra cama, dormi mais um pouquinho, aí depois eu não conseguia mais, porque começou a esquentar tanto aqui o quarto, não era nem 10h, tava muito quente. Aí eu fiquei girando na cama, fiquei girando, 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 até mais ou menos uns meio-dia. Aí eu costurava, acordava, costurava, eu girava na cama. Aí eu acabei falando, não, vou levantar, tá, pelo amor de Deus, porque não dá. Bom, pessoal, é isso aí, eu me expliquei aqui o que aconteceu, eu podia ter feito um vídeo separado, já que eu não tô conseguindo gravar pra ter mais vídeo, mas é isso aí, vou ficando por aqui, beijo, beijo em chatear e até o próximo vídeo.